Estamos de volta com mais babadinhos por aqui. Desi, que no clima de carnaval, quem tá assistindo a gente de casa, minha amiga Jane e Jamile, beijo. E a gente falou do Magão, tá ele e a família toda na frente da TV. Ah não, Magão, volta logo, tá bom de fé. E o vaqueiro também, viu? Tá aí que vi toda a gente. Arrasou, um cheiro. Maguinha, agora a gente fala sobre um casal, né, que foi formado dentro do reality, a Fazenda, que lá dentro ninguém colocava muita fé que quando saís fosse ter alguma coisa, mas parece que o negócio tá bom, né? É no clima do camaro amarelo, né, linda? É o homem do camaro, né, que ele tá diferente. Ele tá um camaro. Camarão fica estranho dizer, né? Ele tá um camaro grande, né? Tá um camaraço, tá um camaraço. A gente tá falando do Mariano, que fez uma surpresa aí pra Jaque e pediu a Iagata em namoro. Tem vídeo, ó. Pegar um de cor? Ele não acostumou? Não, eu não acostumou. Mas isso aqui tem presente dele. O que é isso? Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Eu quero ver você. Olha. Dá o meu irmão. Dá o meu. Dá o meu, a minha irmã. Bem-vindo, ela não voa, não dá o meu irmão. É o Anel de Compromisso. Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Ah, bem-vindo. Ah, tá muito chique. A gente, ela namorava, se relacionava com o Henrique Castelli, o pop que agora ficou com o queixo quebrado depois daquela... É, para de relembrar essas coisas. Tá, não é a verdade? Ela só pega a mão, viu, miga? Mas assim, também, Mariano teve que passar por uma reconstrução aí, viu? Sim, aquele cabelão dele. Eu acho que tem certos cabelões, volto a dizer, quando eu falo aqui, a minha opinião, tem certos cabelões que não dá certo com a cara do boy, entendeu? Fica muito mais bonito quando corta, né, Mara? É, um exemplo é o Wesley Safadão, entendeu? O próprio Mariano, cortou, mostrou. Não, mas aí, meu amor, aí não foi só cortar um cabelo, não. Aí foi uma mudança na cara, tome botox pra cima e pra baixo. Você acha que tem harmonização? Óbvio, Mara, ele já falou. Nesse camaro? Não, ó, tanto que quando ele entrou, né, na fazenda, na época, até Anitta fez. Nossa, que boy gato. Ah, é o Mariano. Ou seja, meu amor, foi todo um trabalho de vários ml de botox, de coisas, de preenchimentos. A gente para, mulher de... Ah, Magali, tu quer que eu minta, bicha? Não, tudo bem. Ô, Desi, e ela já foi Miss, né? Miss, foi Miss Brasil. Miss Brasil, eu gosto da vibe dos dois, eu gostava muito dela, né? E agora eu desejo felicidades, né, a esse casalzão aí. Exatamente. Já recebeu alguma surpresa do teu marido, Desi? Já, quando eu fui morar com o Zinho. Que você não gosta, eu queria até dizer que eu não... É, não gosto muito de surpresas, mas aí ele chegou, agora ele comprou uma aliança na época que dava cinco dedos meus, a mão todinha cabia assim. Errou o tamanho, mas foi uma surpresa que eu disse, ai, que lindo, amei. Sou romântica, né? Ela é um pouco romântica. Maguinha, agora, você, você já teve uma surpresinha? Não, surpresa nunca, eu espero que alguém aí um dia me faça uma surpresa. Que o Flávio lá de Mandacarô possa proporcionar a você. Ele não sabe se me tem namorado, se não tem. Mulher, ele não tem, não é possível que ele tenha namorado. Ele só fez elogiar a gata, pelo amor de Deus, Desirei, não pode ser assim. Ó, ela tá, ela tá, você tá tímida? Tá, eu tô com vergonhada, beijo Mandacarô. Vai se mudar do Castelo Branco pro Mandacarô, viu? Essa hora é fecha, eu não deixo sem jeito, não. Mas eu queria, eu gosto, eu acho bacana, surpresas, eu acho linda aí. Ó, ela já tá dando aí uma dessa pro aniversário dela, que é no 4º, dia 23. Maguinha, eu vou fazer uma surpresa pra você e você não precisa fazer pra mim, tá bom? Então vai ter surpresa aqui no Com Você? Ai, que coisa. Não sei, um jeito, um negócio assim, a gente vê e quem sabe, né, meu amor? Eu adoro. Maguinha, agora a gente vai falar que esse carnaval foi diferente, mas as musas não deixaram de se mostrar, né? E uma delas foi a Graciane Barbosa. Graciane Barbosa, né, como você falou aí, musa, né? A Graciane Barbosa sempre à frente de escola de samba, sempre com aqueles looks bafos. E ela fez um vídeo dizendo que tava pronta pro camarote, que ia ser dentro de casa e desfilar, mas esse ano não é na avenida, é na calçada de casa. Eu acho que esse daí foi o look dela do carnaval do ano passado. Não lembro, Desirê, mas tá ali. Magalhã, onde é que elas gostam? Acho que deve ter um closet só pra guardar essas roupas, né? É lindo, né, Desirê? Tão bonitas essas coisas. É, vamos ver, vamos ver o que ela fez. Gente, a saudade é tanta que eu tô aqui, ó. Já pronta pro meu carnaval em casa. Vamos sambar. Juliano já me viciou. Ele já tá pronto pro camarote, ó. Gente, é a gente que faz carnaval, né? A gente é que faz. O bloco é nosso. A saudade é tanta que tem até camarote aqui em casa, ó. Rio Prainha. Juliano já tá no camarote e eu vou o quê? Pra avenida. A avenida é aonde? Ali na calçada. Em casa, hein, gente? Carnaval em casa. Carnaval em casa, porque a gente se diverte. Menina, deu uma gaiçada. Tá animadíssima, não foi? Maravilhosa. Mas é isso, se divertir em casa tá liberado, né, Maguinha? E você se deu muito bem nesse carnaval também, não foi? Me conta. Desirê, vamos só mandar um beijão aqui pro pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Porque como aqui a gente tem o bloco das virgens, lá eles têm o bloco das quengas. Que é um bloco aí reverentíssimo da cidade de Natal e que abriu vagas pras candidatas. Pra quem seria a quenga 2021 e seria o Line. Mulher, tu que ganhou isso. Tu não acredita que eu ganhei? E um prêmio de mil reais, eu tô me sendo rica. Não, e o melhor, minha gente, foi que ela bem humilde, aí chegou e fez, é, assim vai até pra fazer meu bolinho, com mil reais, mulher. Mil reais é pra você fazer uma fábrica de bolos, mas a senhora já foi mais humilde. Me joguei, participei desse festival aí, que outra vez que eu fui a Natal, eu assisti aí o concurso do bloco do carnaval. Tô muito feliz, a quenga 2021 sou eu, querida. Já não basta ser a pirigueta. A pirigueta, agora tem que ser também. Beijo, beijo meu povo de Natal, Rio Grande do Norte, viu? E vou postar no meu Instagram o vídeo que fez eu ganhar aí esse concurso. É, vai lá no arroba Magalemel, com dois L's e Y, pra conferir tudo. E também me segue no arroba Desirê Fala, que aí você já vai ficar por dentro, a gente fica coladíssima. Tem umas doidíssimas, umas leiseiras, tem dia que eu não posto nada também, mas a rede social é isso, né, Maga? É isso mesmo, Desirê é isso mesmo. E aí, Maguinha, amanhã aqui no programa vai ter um assunto muito importante pra mulherada, que a gente vai falar sobre a situação. Porque tem mulher que não sabe muito bem o período fértil, será que dá pra engravidar? Quais são os cuidados pra quem não quer? E pra quem quer, qual é o momento certo de dar aquele gatilho ali no boy? Tu tá entendendo? E amanhã a gente também vai falar sobre pizza, vai ter pizza aqui no programa. E a gente vai falar de passinho, de freio, de muita coisa. Carnaval aqui, garantido. Então até amanhã, né, 1h25 da tarde, a gente espera vocês ao vivasso. E um cheiro, né, Maguinha? Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Até amanhã, gente, um cheiro, viu? Até amanhã. Até amanhã.